Analisando o chá de revelação da Virginia Fonseca com o Zé Felipe Tchek, gente, ela fez um chá de revelação que foi um verdadeiro espetáculo, se sente, vou começar analisando o look dela que tá igual que nem o vestido da boneca na Abelie, achei macabro, e agora temos o look do Zé Felipe todo branco, todo pai de santo, réveillon, igual que nem o terno do Didi Mocó, agora vou analisar o vídeo de chá de revelação dele, gente, olha, todo trabalhado na projeção, com essas luzes envolvendo essas projeções, até a gente ver qual que é o sexo do bebê, mais pra frente eu vou mostrar pra vocês que que isso aqui tá igual que nem, gente, agora revelou o sexo do bebê, é o hominismo, Gente, isso aqui tá igual que nem aquelas projeções do castelo da Disney, ó, fiz até uma montagem aqui, pra vocês verem que tá igual que nem, gente, igual que nem, gente, agora o melhor é quando revela o sexo do bebê, olha pra você ver, até o castelo muda, olha, gente, igual que nem, gente, agora olha pra vocês verem o coronavírus que lute, olha, porque olha um monte de gente fazendo aglomeração aqui, olha, sem máscara, sem nada, o coronavírus que lute, a gente quer saber da coisa, eu acho uma cafonagem chá de revelação, aí, pessoal, mas eu não acho, problema seu. E aí